Como eu já cumprimentei, boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui conosco nessa celebração de 80 anos do nosso Colégio de Balbense. Estamos aqui reunidos para celebrarmos com alegria os 80 anos do Colégio de Balbense. Os nossos corações estão repletos de sentimentos especiais. O amor, a felicidade, a saudade e, sobretudo, a satisfação de estarmos juntos em um lugar onde passamos boa parte de nossas vidas. Várias foram as dificuldades, porém, neste dia especial, vamos voltar nossos pensamentos aos céus para agradecer e louvar a Deus, pois sabemos que, com a sua ajuda, conseguimos obter conhecimentos que nos levam, que nos levaram e nos levam para alcançarmos mais vitórias. Queremos também lembrar, nessa celebração, de maneira especial, o fundador do nosso Colégio, o eterno professor José Mendes da Silva, e sua esposa, Marião. Todos os educadores e alunos que um dia estiveram conosco e, hoje, não mais estão nessa vida terrena, mas sim junto de Deus. Eu convido o palestrante católico, o padre Antônio Inácio, para compor aqui a mesa. O representante pielista, que o mestre não pôde vir, Mourinha, nosso ex-aluno Mourinha. Convido também o professor Rafael, porque o nosso pastor convidado recebeu um chamado para uma celebração em Recife. E, como o nosso professor Rafael é evangélico, ele vai dar a sua mensagem. E convidamos também a professora Selma Lúcia, que é a palestrante espírita. Convido também para compor a nossa mesa, o seminarista Eduardo. Dora, nossa música primeira. Todo mundo cantando. Bom estarmos aqui Reunidos bem perto de ti O silêncio e na paz Mestre Reunidos com amor Nós viemos ao monte de amor Para em ti repousar E nós cantaremos A mesma canção Unidos no mesmo coração Cantemos juntos E nós cantaremos A mesma canção Unidos no mesmo coração Mestre Ao sairmos daqui Nós queremos teus passos Seguir Com sementes nas mãos Mestre Nós queremos plantar O teu reino em todo lugar E crescer como irmãos Cantemos juntos Cantemos juntos E nós cantaremos A mesma canção Unidos no mesmo coração E nós cantaremos E nós cantaremos Unidos no mesmo coração Eu gostaria de que a gente cantasse Só esse refrão E nós cantaremos E nós cantaremos A mesma canção A mesma canção Unidos no mesmo coração Vamos cantar mais forte Para confirmar no coração E nós cantaremos E nós cantaremos E nós cantaremos A mesma canção E nós cantaremos Unidos no mesmo coração Eu gostaria que todos Ficássemos de pé Para fazermos a profissão De fé Cremos Cremos morto e sepultado em nossas desavenças religiosas. Ressuscitou ao terceiro dia e está presente na saudade, na luta e na esperança dos homens e mulheres de boa vontade. Todos, cremos no espírito da unidade, na religião da solidariedade, na ressurreição dos corpos oprimidos, na comunhão universal de todos os povos, no eterno reino da paz e da justiça, na vida eterna. Podem me sentar. Dora, ninguém te ama. Eu amo você, viu? Essa canção a gente vai cantar juntos e ela tem uma letra especial. Ela é dirigida a cada um para meditar. Meditar sobre o amor, meditar sobre quem é Deus, meditar o que Deus fez por mim, quem é Deus para mim e quem sou eu para Deus. Vamos cantar juntos, suavemente, mas ungidos. Tenho esperado esse momento, tenho esperado que vieses a mim. Tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivestes assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Ainda que nunca me fales, eu sei bem que tens sofrido, ainda que nunca me reveles. Eu sei bem que tens sofrido, ainda que tens sofrido, ainda que tens sofrido, ainda que tens sofrido. Ninguém te ama como eu. Como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olha pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Essa noite, essa canção, o Senhor declarou mais uma vez O amor dEle tão grande por cada um de nós Ele está dizendo que sabe tudo e que não nos abandona Em algum momento que a gente cai é por nossas próprias escolhas A gente escolhe e cai Mas ainda assim o Senhor nos acolhe e nos coloca no seu colo Então a gente canta esse refrão Ninguém te ama como eu, Dudu sozinho vai cantar Porque ele é uma voz de homem É como se fosse a voz de Deus cantando pra nós E a gente vai fechar os nossos olhos e entender Intronizar essa declaração de amor do Senhor pra nós Só o refrão Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova Ninguém te ama como eu 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 Amém. Eu quero curar em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti O que não faz relógio Não me faz desaparecer Eu amarei o meu corpo Eu amarei o meu sol vai nascer Não me só tenho essa noite Para viver o nosso amor Sem palavras me levam Deus sempre encandador Perfeitos agora os relógios Faz essa noite pertencer Para que meu bem não se afaste de mim Para que não amanheça Perfeitos agora os tempos de Deus Para que essa noite pertencer Para que meu bem não se afaste de mim Vem pra que meu bem não se afaste de mim Mas a noite pertencer Eu vou te dar uma olhada Eu vou te dar uma olhada E eu vou te dar uma olhada E eu vou te dar uma olhada E eu vou te dar uma olhada Pois bem, sei que não quero te voltar com Deus, mas não é o que me derrubar. E as minhas notas, as boas, as boas, as não falhas, e quem tem que as costas exaltam, o meu fome, 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 o meu f Música Simplesmente as nossas exalcam, o perfume que pôr com alguém que lhe ama. E assim, parabéns, pessoal, é bom, e quem sabe espanhar, eu sou mais mal. Por uma vez, eu não sei mal. Eu te quero, meu amor, vem trazer o seu valor. Vem, 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 vem. E eu te quero, meu Deus, o paixão. Óbvio, vem me bater, vem, 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 vem. Eu te quero, meu Deus, o paixão. Vem, 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 vem. E eu espero, e eu me espero, como o paixão, como o amor, como o amor, como o amor, como o amor, como o homem, vem me fazer feliz, homem, é tudo aquilo que eu fiz, Para mim, tu é a felicidade, e senti amor e saudade, vem amor, por favor, vem me trazer aqui o meu amor, Que te visite, e lembrei pra mim, te amarei, pra mim, por favor, vem me trazer aqui o meu amor, Seu amor, seja assim, são duas estrelas, me diga de rir, eu não sei quem é seu carinho, não me deixe amor, Sou a vida sem dia, e lembrei pra mim, te amarei, seu amor, como o amor, como o amor, Se eu soubesse recitar Um beijo do doutor Bolívia Eu diria Palavras lindas agora Agora que sai Nessa noite maravilhosa Nossa saudade de Cristo Nossa saudade de Maria De beleza De beleza De beleza De beleza De beleza De beleza Meu carinho Todo me deixou Todo semia Pelo teu calor Esse mesmo amor Te vai suprimir Pode focar Pelo amor Pelo amor Tem pena de mim Quase a hora do Chico Viu? Quase a hora do Chico Pobre menina Não tem ninguém Quem sabe canta Pobre menina Não tem ninguém Amor vai ser a hora E o Paraná E o mundo Quer conquistar Seu coração A vida não interessa Que seja o seu Porque o Pobre menina Eu quero cantar Quero livrar Pobre menina Não tem ninguém Pobre menina Não tem ninguém E o Pobre menina E o Pobre menina Só que o Pobre menina Só que o Pobre menina Só que o Pobre menina Não tem ninguém Não tem ninguém Pobre menina Pobre menina Não tem ninguém Não tem ninguém Eu já não posso suportar essa minha vida Pobre menina Pobre menina Pobre menina Não tem ninguém Pobre menina Pobre menina O alvo dessa minha perfeição O nosso amor que eu amo O nosso amor que eu amo O nosso amor que eu amo Não se dá Não te abandone um favor Mas sem você não me enganou É do ciúme quem está Me separando o corpo a pouco Não se dá Não me abandone um favor Mas sem você não me enganou Viver a mão com o teu amor 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 Não me abandone por favor, daqui pra frente tudo vou acabar Viver o mundo se encontrou, e por aqui nas mãos possamos conversar Viver o mundo se encontrou, e por aqui nas mãos possamos conversar Viver o mundo se encontrou Viver o mundo se encontrou, e por aqui nas mãos possamos conversar Viver o mundo se encontrou, e por aqui nas mãos possamos conversar Viver o mundo se encontrou, e por aqui nas mãos possamos conversar E por aqui nas mãos possamos conversar E por aqui nas mãos possamos conversar Viver o mundo se encontrou E por aqui nas mãos possamos conversar Viver o mundo se encontrou, e por aqui nas mãos possamos conversar Viver o mundo se encontrou, e por aqui nas mãos possamos conversar Viver o mundo se encontrou, e por aqui nas mãos possamos conversar Viver o mundo se encontrou, e por aqui nas mãos possamos conversar Viver o mundo se encontrou, e por aqui nas mãos possamos conversar Viver o mundo se encontrou, e por aqui nas mãos possamos conversar Viver o mundo se encontrou, e por aqui nas mãos possamos conversar Viver o mundo se encontrou, e por aqui nas mãos possamos conversar Viver o mundo se encontrou, e por aqui nas mãos possamos conversar Viver o mundo se encontrou, e por aqui nas mãos possamos conversar Viver o mundo se encontrou, e por aqui nas mãos possamos conversar Viver o mundo se encontrou, e por aqui nas mãos possamos conversar Viver o mundo se encontrou, e por aqui nas mãos possamos conversar Viver o mundo se encontrou, e por aqui nas mãos possamos conversar Viver o mundo se encontrou, e por aqui nas mãos possamos conversar Vamos lá. 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 A banda passa, deixa passar Escuta o rufado meu tambor A banda vítima uva chegou Escuta o rufado meu tambor A banda vítima uva chegou Eu chorei Chorei mais sem querer chorar Eu chorei Chorei mais sem querer chorar Foi a brilhar Foi a brilhar Deixa a banda passar, deixa passar Escuta o rufado meu tambor A banda vítima uva chegou Escuta o rufado meu tambor A banda vítima uva chegou Eu chorei Chorei mais sem querer chorar Eu chorei Chorei mais sem querer chorar Foi a brilhar Foi a brilhar Foi a brilhar Deixa a banda passar, deixa passar Escuta o rufado meu tambor A banda vítima uva chegou A banda vítima uva chegou Escuta o rufado meu tambor A banda vítima uva chegou Viva o rufado meu tambor E viva o Colégio de Valveres, 80 anos, essa maravilha! Viva Edna! Todos de paz, obrigado Edna, em nome de todos os veteranos da banda, eu quero agradecer a você, a todos vocês que fazem este colégio maravilhoso, porque embora, nós fomos embora, mas esse colégio de Valveres nunca mais a gente esquece. Eu amo isso aqui, foi aqui que eu conversei, nós conversamos, parabéns! Amém! Amém! Amém!